O que surge na sua mente ao ouvir isso? Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz das pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Hoje apresentaremos dois deles que acontecem em São Bernardo do Campo, para você perceber que não precisamos ir muito longe para descobrir as lutas da galera da nossa própria cidade, muitas vezes tão escondidas. MLB, um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. É um movimento social nacional que luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar dignamente. O movimento é formado por milhares de famílias sem teto de todo o país, vítimas da ação predatória da especulação fundiária e imobiliária. Em agosto de 2020, o MLB organizou um ato em São Bernardo do Campo contra os despejos de famílias pobres durante a pandemia. O ato fez parte de uma agenda nacional de mobilizações que levou às ruas centenas de famílias em diversas cidades brasileiras, levantando a bandeira do Despejo Zero, uma campanha nacional que unifica movimentos sociais e outros apoiadores na luta pelo fim dos despejos durante a crise da Covid-19. A marcha, que contou com mais de 100 pessoas, ocorreu no fim da tarde e foi da Igreja Matriz, no centro da cidade, até o Paço Municipal. Em uma caminhada pacífica de mais de uma hora, a Prefeitura de São Bernardo, na gestão de Orlando Morando, vem executando uma política sistemática de despejos sobre famílias que moram em áreas consideradas irregulares, sem oferecer nenhuma alternativa de moradia para as famílias. O movimento operário do Brasil surgiu durante o processo de industrialização do país e teve a participação de imigrantes estrangeiros e de uma parcela pobre da sociedade brasileira. Entre os anos de 1887 e 1930, o Brasil recebeu quase 4 milhões de estrangeiros. Inicialmente, eles eram direcionados para trabalhar nas plantações de café. No entanto, muitos se sentiram atraídos pelas cidades, deslocando-se do campo para os centros urbanos, com a expectativa de encontrar postos de trabalho nas indústrias. Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha um contingente operário com mais de 100 mil trabalhadores, sendo a grande maioria concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E então surgem os motivos para as reivindicações. O aumento salarial, jornada de trabalho reduzida, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, alimentação e moradia, uma legislação previdenciária e direitos trabalhistas e sindicais. E quais foram as suas lutas? A manutenção da propriedade privada, mudança no Estado burguês e normatização e regulamentação dos direitos trabalhistas feminino e infantil. O novo sindicalismo, aflorado nos anos de 1978 a 1980, resultou na criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, em 1983, e a da Confederação-Geral dos Trabalhadores, CGT, em 1986, além de constituir as bases para a formação do Partido dos Trabalhadores, em 1980. O movimento grevista, que foi o ápice do novo sindicalismo, iniciou-se em 12 de maio de 1978 nas fábricas de caminhões da Saab Scania, em São Bernardo do Campo, São Paulo, quando cerca de 2 mil metalúrgicos cruzaram os braços pela reivindicação de 20% de aumento salarial. No contexto de arrocho dos salários e de fim do crescimento verificado durante o milagre econômico no Brasil, o movimento se alastrou para outras empresas, como a Ford, Mercedes-Benz e a Volkswagen. Em 1980, uma nova greve ocorreu em São Bernardo do Campo, durando 41 dias e mobilizando 300 mil metalúrgicos. No Brasil, não havia greves dessa dimensão desde 1968, e tampouco haviam sido organizadas contra a vontade das antigas direções sindicais. Acostumados com as negociações com os governos, os velhos dirigentes dos sindicatos da região foram superados por novas lideranças, dentre as quais se destacou Luiz Inácio Lula da Silva. As consequências das greves foram o enfraquecimento ainda maior do regime militar e o surgimento de um polo aglutinador das forças de esquerda, fragmentadas durante a ditadura, em torno da CUT e do PT, que se tornariam elementos de organização extremamente influentes nas três décadas posteriores. A luta de um é a luta de todos. Esperamos que, depois de assistir essa explicação lúdica, haja um maior entendimento histórico, social e moral sobre os movimentos que acontecem tão perto de nossas casas e afetam, mesmo indiretamente, as nossas vidas. Legenda por Sine Legenda por Sine Legenda Adriana Zanotto